Olá, estamos começando mais um primeiro podcast e hoje eu estou aqui com a Rosângela, ex-vereadora de Embudas Artes, pré-candidata à deputada federal e vamos bater um papo hoje sobre tudo isso. Já gostaria de agradecer a sua presença. Bom dia, estar com vocês, Primeiro Notícias e ter esse diálogo aqui com a população de Embudas Artes e região, muito bom. Maravilha. Antes de começar este bate-papo, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Ilha Love, Balada Dembo das Artes, fica ali próximo da rodoviária Dembo das Artes, programação completa sempre no Instagram e Facebook do Primeiro Notícias. A RC Imóveis, você que precisa alugar, comprar, vender, entre em contato que eles têm ótimas opções em Embudas Artes, Taboão da Serra e região. Também quero falar sobre a TF, que é a clínica de estética em Taboão da Serra, diversos procedimentos estéticos, tanto para a mulher como para o homem. Vamos pensar sempre no cuidado pessoal. Os contatos estão também aqui na descrição deste vídeo. Roda a vinheta! Rosângela Santos é formada em Letras através do ProUni, mãe e atuante nos movimentos sociais desde a sua juventude, em que aprendeu a lutar por justiça e garantir direitos básicos para todos. Conquistou a casa própria através dos movimentos de moradia e Minha Casa Minha Vida. Rosângela Santos faz parte do Diretório Estadual do PT São Paulo, foi a vereadora eleita mais votada em 2016 na cidade de Embudas Artes, construindo um mandato combativo e de oposição. Em 2020, candidatou-se à prefeita em Embudas Artes, tendo sido a mulher do PT mais votada do estado de São Paulo, com 27.178 votos. Hoje, Rosângela Santos é pré-candidata à deputada federal. Então vamos lá, Rosângela, vamos bater esse papo, né? Muito interessante aí para a nossa população. Gostaria primeiro de que você se apresente, né? Fale quem é Rosângela Santos. Então, Rosângela Santos, uma mulher de coragem, que ama projetos sociais, sou mãe de três filhos, moro em Embudas Artes desde meus cinco anos de idade, nascida na Bahia. E por amar os projetos sociais, que eu engajei, assim, em ações que levem alegria, que levem dignidade. E foi através das ações sociais que eu me encontrei também, para poder fazer sempre o bem para o próximo. Então, Rosângela Santos, eu falo que é amor e respeito em forma de projetos e ações. Legal. E como que você foi inserida, né? Como que você se inseriu na política? Então, eu comecei no movimento de moradia, justamente porque foi em busca da minha casa. Eu fui mãe nova e eu queria ter meu canto para os meus filhos. Sou, como eu disse, mãe de três filhos. E toda mãe quer ter o seu cantinho, né? Então, no movimento de moradia, comecei a participar, fazendo parte da associação das reuniões. E acabei fazendo parte de um processo que é de também organizar a demanda, organizar as famílias. E quando eu percebi, eu já estava fazendo parte da diretoria do movimento, já estava representando o movimento fora de São Paulo também, como em Recife, que foi um local que nós tivemos um encontro, que mudamos o projeto do Crédito Solidário para Minha Casa Minha Vida, que foi uma grande ação do movimento de moradia. E junto com o movimento, nós atendemos 140 famílias no projeto Crédito Solidário, é onde eu moro. Tem gente que fala, mas você mora ainda lá no Casa Branca? Eu falei, moro lá, que foi uma luta nossa. Foi um projeto muito difícil, porque foi o primeiro projeto para baixa renda feito em São Paulo, ainda era um piloto. E tinha muitas dificuldades, né? Então, a gente conseguiu implantar e em 2013 fizemos a entrega desse projeto. E depois que entregamos a moradia, eu comecei a refletir da importância de outras ações, né? Voltadas para a juventude, para as crianças. E eu fundei a Associação Comitiva Esperança, que um dos projetos que foi carro-chefe foi o Conselho para Vestibular, onde atendemos mais de 600 jovens, eles conseguiram ingressar na universidade pública. Então, o sonho deles foram realizados, da família. E fazendo essas ações do movimento e também fazendo parte de outros projetos, como o projeto Contrator Nuno Moraes, que atende mais de 120 crianças. E fazendo ações nas comunidades. Então, quando a gente começou a discutir da importância de ter uma candidatura, todas as pessoas que estavam engajadas abraçaram a ideia. Porque o intuito de ter uma pré-candidatura à vereadora na época era justamente levar esses projetos para que a prefeitura assumisse o seu papel. O Conselho Prevestibular, por exemplo. Era para justamente, além de ter um projeto como esse na associação, a prefeitura bancar, ter orçamento para isso, para atender mais jovens. E também fazer parcerias com projetos como o Contrator Nuno Moraes. E aí, quando eu falei da candidatura, todo mundo abraçou. E aí, eu já, na primeira eleição, fui a candidata e fui eleita como a vereadora mais votada de Embu das Artes. Então, as ações sociais desse trabalho que eu faço, que me ingressou na política. Foi todo esse amor e respeito por eles, que eles abraçaram a ideia e fui a vereadora mais votada. E todo mundo, foi uma vitória para todos os movimentos sociais. Legal, bacana. E como foi a experiência de ser vereadora de Embu das Artes? Você, na época, não foi a única vereadora na Câmara. A gente tinha também a doutora Beste. Teoricamente, é uma minoria. Então, como foi essa experiência? Disputar e ganhar para a vereadora. Nossa, foi muito importante poder representar. Quando nós lançamos a candidatura, muita gente falava que trabalho social não dá voto, o máximo de voto vai ser 300 votos, é só para cumprir cota. E aí, quando a gente teve a vitória e quebrou esse discurso, mostramos que o projeto social, quando é feito com amor, as pessoas abraçam. E a mulher não serve só para cota. Nós mostramos que temos potencial para ganhar uma eleição. E estar representando o mandato e representar as mulheres, para mim, foi muito importante. Porque 17 vereadores, somente duas mulheres, é muito ruim. Já que somos maioria. Teríamos que ter, pelo menos, metade das cadeiras serem mulheres representando. Então, ali eu era uma voz das mulheres, da população no geral. Mas ter o mandato vindo do movimento popular, vindo dessa representatividade da comunidade, e ter essa voz lá dentro da Câmara, para a gente foi muito importante. E manter, mostrar que na política não é obrigatório entrar e se corromper, e fazer o joguinho da velha política. Então, eu mostrei que dá para fazer diferente. Todo mundo achou que a Léo Rosane foi eleita, agora vai ter oposição, porque sozinha ela não vai alugar nenhum. E eu me mantive como oposição, porque o nosso projeto não tinha sido eleito. O prefeito tinha chamado para poder fazer parte da base, eu não aceitei, porque não me representa, as ações dele não representam o que eu acredito. Ele não faz uma política para a população de Budazates, ele faz para projetos individuais, projetos pessoais, e eu jamais faria parte de um governo como esse. E, desde então, fiz uma oposição construtiva. Aprovando projetos que seriam bons para a população, e os que não seriam, eu votaria contra. Como foi a taxa do lixo, né? Aquele processo da taxa do lixo, eles acharam que ia implantar a taxa do lixo, a população ia pagar a primeira, ia reclamar, ia ficar por isso mesmo. Não, nós fizemos um movimento, né? Eu participei de várias ações, inclusive a população foi para a Câmara Municipal, foi para a Prefeitura, brigando, brigando, entramos com a ação e derrubamos a taxa do lixo. Isso porque teve o apoio popular, então foi importante porque a população mostrou a sua força. Então, ter o mandato popular, popular representativo, de fato, foi uma construção muito histórica aqui em Buda das Artes. Legal. Você como única não, né? Mas tinha um grupo de oposição naquela época, porém era um conflito muito grande ali, né? Com os demais vereadores, também com o executivo. Para você, foi tranquilo essa oposição? Você estava muito certa do que você queria durante o seu mandato? Sim, desde o primeiro momento. Fui eleita, começamos a construir com um grupo, falei, olha, nós somos oposição, oposição construtiva. Não teve nenhum tipo de balançada. O Ney, assim que eu ganhei, ele ligou, parabenizando, não dei nenhum aceno para ele, justamente porque eu sei o que eu quero e porque eu estou na política. E fazendo as ações do mandato, na mesma situação. Me coloquei desde o primeiro dia, que foi no primeiro de janeiro, que teve a eleição da mesa, e ali eu me coloquei como candidata, presidente da Câmara, e tive somente o meu voto. Um monte de gente lá. Você se posicionou. Mas ali eu falei, a posição tem que ser na prática, não pode ser só no discurso. Você faz um discurso, sua oposição, aí na prática vai lá e faz os acordinhos. Não pode, né? Então, me posicionei desde o primeiro momento. Fiquei em um período como oposição sozinha. Quando teve o projeto de lei da taxa do lixo, os outros vereadores se posicionaram, que foi o André, o Edvano e a Bete. Na época o Luiz, mas depois eu acho que o Luiz voltou com o governo, né? Então, ali, desde o primeiro momento, eu sei o porquê que eu estou na política e onde eu quero chegar, que é fazer uma política séria aqui em Buu. Legal. Passado quatro anos, você lançou um novo desafio, né? De vir candidata à prefeita aqui da cidade. Conta um pouquinho sobre essa experiência. Então, já em 2017, tendo esse governo do meio desastroso, a saúde precária, as pessoas reclamando, e sem investimento, e se olhando o orçamento, quando eles apresentavam o orçamento, o orçamento é um absurdo para comunicação, para contratos que não iriam ajudar em nada a população. teve desvio, teve processo na Polícia Federal de desvio nos uniformes, na aquisição também de material escolar, do contrato da ENOB, tantas outras situações. Eu falei, olha, e já apresentando as nossas ações do mandato, nenhum projeto passava, nenhuma indicação passava. Falei, gente, se a gente quer mudança, não dá para só a gente ficar com o mandato, né? Aí, conversei com o grupo, comecei a conversar com algumas bases, e falei, a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode deixar o dinheiro, a gente não pode deixar o poder, tomar conta da nossa cidade. Foi quando eu falei, eu estou à disposição, me coloco à disposição para a gente construir um projeto para a nossa cidade. Foi quando começamos a pensar na possibilidade de lançar, de discutir a candidatura para a prefeita. E tem mais uma situação, nunca tivemos uma mulher prefeita em Budas Artes, né? Olha só, somos maioria, e nunca tivemos uma mulher prefeita com esse olhar que a mulher tem, acolhedor, dedicado, que se desdobra, que faz tudo muito correto. Então, eu falei, não, está na hora de ter uma mulher prefeita. E muita gente falou, mas você vai abrir mão do mandato de vereadora? Eu falei, se eu quisesse só o salário, eu ficaria como vereadora. Mas eu quero uma cidade justa, eu quero uma cidade que tem oportunidade para todos e todas, né? Falei, estou à disposição, e começamos a construir. E foi uma campanha linda, né? Infelizmente, teve a pandemia. A pandemia, a gente não conseguiu se aproximar muito da população, a gente não conseguiu ter esse aconchego, e o prefeito, né, usou a pandemia para se promover. Usou o hospital de campanha, usou a dor dos outros, fazendo vídeo, fazendo propagandas que ele que fez, não foi a prefeitura, tanto que tem um processo de caçação, foi caçada a chapa justamente por isso, por aborto do poder econômico, e todas essas ações, acredito que ajudaram a se promover e para alcançar a vitória, até porque é a oposição dividida também, mas foi uma campanha, assim, que para a gente foi uma grande vitória. Eu fui a prefeita do PT, do Estado de São Paulo, mais votada. Olha que orgulho para as mulheres. Você citou com relação a uma oposição dividida, né, foi algumas pessoas até atribuem, né, a responsabilidade da reeleição, né, do prefeito a essa oposição dividida, né. Gostaria que você comentasse, né, com relação a isso, você acredita que esse foi, sim, o motivo dessa reeleição e colaborou, né, para essa reeleição do prefeito Ney Santos? Acho que foram vários fatores, né, acho que a pandemia e o Ney usar a pandemia para se promover foi um, a máquina, né, ele usando a máquina para se promover, a oposição que não conseguiu se unir em prol de uma candidatura, e aí muita gente fala, mas por que não abriu mão para fulano, ciclano? Nós fizemos algumas pesquisas e na pesquisa mostrava que nós tínhamos um potencial de crescimento, por isso que, e vimos isso nas urnas, que a gente ficou em segundo lugar, por isso que foi difícil que cada um puxava para um lado, ajudou, mas eu acho que se a população tivesse refletido um pouco mais, porque nós tivemos mais de 61 mil pessoas que votaram branco e nulo, então não pode também colocar a culpa na oposição, né, então acho que o poder econômico, mas a população também não conheceu os candidatos, porque muita gente, eu fui em alguns lugares que as pessoas não sabiam depois de passar a eleição, mas você era candidata, não sabia, achei que tinha só o prefeito, porque a gente não conseguiu chegar, a gente não foi em todos os bairros, não conseguiu fazer plenárias, não conseguiu fazer reuniões, não conseguiu ter esse olho no olho, e a gente não conseguiu realmente apresentar a candidatura, então acredito que esses fatores ajudaram o Ney ser reeleito, né. Rosana, tem uma pergunta aqui? Sim, senhor, nossa, pode dar com o tempo que eu não sei o que era agora, eu estou... Cheguei cedo hoje, né, sempre fico pro final, hoje não, mas aproveitando esse gancho seu, na verdade da Adri, da pergunta sobre a eleição, a oposição dividida, surgiu, né, ultimamente, não sei se ele é recente, mas veio à tona ultimamente, um áudio, supostamente de Chico Brito e Ney Santos, conversando e etc. Nós temos que unir forças, porque se bobear, a Rosângela ganha. Vamos lá, Chico, eu vou te responder aqui, porque de repente, acho que você já faz uma análise referente ao áudio que eu vou te mandar, até que fique claro e registrado, e a gente de repente não precisa nem fazer essa agenda. Eu não sou melhor do que ninguém, tá, mas é assim, eu costumo cumprir os meus compromissos, e costumo saber realmente o que é parceria. Eu não gosto de sentar à mesa com uma pessoa, discutir parceria, e depois essa parceria na prática não acontecer. Se você está acostumado a fazer esse tipo de parceria, não é comigo que você vai fazer, por isso que eu acho que a nossa conversa, ela não tem necessidade de acontecer, porque você já prometeu muitas coisas e você não cumpriu. Então você, na minha opinião, você não é parceiro porra nenhuma, tá? Eu estou te tratando já como adversário político, coisa que eu me arrependo de não ter feito desde a primeira vez que eu sentei aqui nessa porra, nessa mesa, nessa cadeira, que eu poderia ter feito. Se eu tivesse feito isso, você não estava fazendo o que você está fazendo agora. Eu sou um cara decidido do que eu quero, do que eu faço, e se for da vontade de Deus, o nosso próximo prefeito se chama Hugo Prado. Se não for Hugo Prado, tem outros nomes que tem a condição de se Deus quiser ser o nosso prefeito, tá bom? Um abraço para você também. E dando esse exemplo da última eleição, que não houve aquela união, e que se não houver essa união agora de oposição, que no caso é em oposição a você, você se elege. Queria que você comentasse um pouco sobre esse áudio, que eles falam muita coisa ali, parece que teve um trato que não tem mais trato. Então, fala um pouco para a gente, por favor. Quando eu escutei esse áudio, eu fiquei enojada, parecia papo de dois bandidos mesmo. Por que esse desespero? Foram dez minutos de áudio, e em nenhum momento eles falaram de educação, saúde, em nenhum momento falaram do povo. Foi uma conversa mesmo horrorosa, parecendo dois gangsters, dois gangsters mesmo conversando. E esse desespero é porque eles sabem que para a população ter educação, ter saúde, ter segurança de qualidade, a mamata deles precisa acabar. Esses contratos superfaturados precisam acabar, esses acordinhos precisam acabar, e é por isso o desespero. E eles estão preocupados comigo, com a Rosângela, estão preocupados porque sabem que eles não têm que ficar preocupados com a Rosângela, eles têm que estar preocupados com as mães que estão na fila dos postos de saúde, que não conseguem marcar consulta, que não conseguem ter medicamento nos postos, que a UPA chega lá e não consegue ser atendida, a pessoa vai para São Paulo. Tem que estar preocupado com o caso do Luan, que não foi resolvido, que morreu por negligência dessa gestão. O senhor que morreu em frente da UPA, que não teve atendimento e até hoje não resolveu, a pessoa que foi espancada pela GCM que eles fizeram uma nota, mas não é simplesmente nota, é cuidar da GCM, é ter uma gestão realmente adequada, um investimento sério na educação, um investimento correto para que não aconteça isso. A gente tem que estar preocupado com isso. E eles sabem que se não for esse desespero é justamente porque essa mamata vai acabar, porque em todo momento que eu estou na cidade conversando com a população, eles me abraçam e dizem, Rosângela, precisamos tirar essa quadrilha que está instalada em Budazates, é desse jeito, vamos tirar essa quadrilha, porque do jeito que está em Budazates a gente não pode aceitar. E é por isso esse desespero e essa vontade deles se unirem para poder derrubar a Rosângela, essa é a preocupação, né? tem que estar preocupado mesmo, porque a Rosângela entrando, a mamata vai acabar. Respondido. Respondido, você é consciente. É interessante, interessante. Já nessa questão de eleição, tem duas situações hoje em Budazates, tem um processo de cassação do mandato da chapa Ney Hugo, que está ainda acontecendo na justiça e com uma possibilidade de eleições ainda neste ano, né? E também, atrelado a isso, temos também muito próximo aí 2024, né? Como para, como que você está nessa situação e como que você se coloca juntamente com o seu grupo nessas possíveis situações, né? De eleições, tanto em 2022 como certo mesmo em 2024. Esse processo de cassação foi um processo da coligação PT, PCdoB e o PROS e o PSOL, né? Que o professor Toninho que foi nosso vice. Então, esse processo foi por abuso de poder econômico, ele usando as ações para poder se promover com revistas, postagens, nossa, foi vergonhoso. É do jeito que está acontecendo agora, viu? Está muito escancarado o uso da máquina para poder fazer campanha e usando para poder fazer essa promoção, essa autopromoção. e agora a chapa está caçada, né? Estamos esperando uma decisão final para definir se vai ter nova eleição ou não. Acreditamos na justiça que vai ter essa eleição suplementar, mas enquanto não acontece, a gente precisa se organizar mesmo, conversar com as forças, conversar com a população, conversar com a comunidade, da importância de tirar essa quadrilha que está instalada em Imbu. E para isso tem que ter união. Então, acho que o primeiro passo é organização mesmo, pensar juntos e conversar com quem quer ver o bem da cidade. Pelo visto, esse áudio que tivemos do prefeito e ex-prefeito, não estou pensando na cidade, só em ações que vai beneficiar ações pessoais. agora temos que juntar com quem está preocupado com o Imbu das Artes. Aí eu estou disposta a fazer isso. Me coloco à disposição para discutir, para ver a melhor forma e buscar realmente um projeto que defenda a nossa cidade. Certinho. Já entrando nessa questão, abrimos uma caixinha de perguntas nas redes sociais e tivemos uma pergunta relacionada a isso. Foi perguntado, Rosângela, aceitaria serviço de alguém e se sim de quem nessa construção de projeto? Então, eu acredito muito que nós saímos de uma eleição com potencial de votos muito grande. Eu fui a candidata do PT do Estado de São Paulo com a maior votação e mostramos nas urnas que a esperança é... que a gente consegue levar essa esperança de um projeto de transformação. Então, já tivemos, já mostramos que a gente tem um projeto que tem possibilidade, que tem propostas. Então, por que que esses homens não aceitam ser vice? Por que que a mulher tem que ser vice? Então, essa pergunta tem que ser diferente. Acho que nunca tivemos uma mulher prefeita. Está na hora de ter uma mulher prefeita. Acho que o potencial tem que estar voltado para isso. Voltado em uma construção de um projeto que já mostrou que tem potencial, que tem viabilidade, que tem proposta. Nós tivemos mais de 600 propostas do programa de governo. Então, essa discussão acho que tem que ser outra. Não discutir se eu aceitaria serviço, mas discutir um melhor nome para poder estar juntando um projeto, um projeto de transformação e tirar essa sujeirada que está na nossa cidade, fazer auditoria desses contratos todos. Pessoas que pensem dessa forma, que pensem em reconstruir. Em Budas Artes ela está triste. As pessoas precisam voltar a ter orgulho de morar aqui. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre passado e presente. Tivemos aqui como convidado o ex-prefeito Geraldo Cruz e fizemos essa pergunta a ele. Gostaria também de fazer essa pergunta a você. Qual a sua opinião sobre Geraldo Cruz e o que motivou esse racha? Fazendo a mesma pergunta que foi feita a ele na ocasião. Esse racha entre Rosângela e Geraldo Cruz. Eu apoio o Geraldo em todas as eleições de prefeito, de deputado. Em 2018 apoiei para deputado estadual mesmo pensando nessa construção em 2020 e colocamos todo o grupo à disposição para poder apoiar. Demos na dobrada mais de 4.200 votos, então o compromisso foi honrado. Só que eu acredito muito que a política precisa ter essa renovação. A gente precisa ter novos quadros de mulheres, de jovens, de negros. A gente precisa ter as pessoas participando mesmo da política. E essa participação não pode ser só no discurso só apoia a mulher na política. Ela precisa ser na prática. Então eu vi a possibilidade e viabilidade em pesquisa que a gente tinha condição de seguir com uma candidatura à prefeita. Então não foi porque eu não gosto do Geraldo ou porque ele foi um mau prefeito, não foi nada disso. É porque eu acredito realmente que Embu precisa de renovar com uma pessoa séria, renovar com pessoa que tem compromisso, que tem projeto, porque senão renova com um prefeito como Ney Santos da Vida, que não tem projeto, que não gosta da cidade, que não tem compromisso, que não tem responsabilidade. E a gente não precisa de pessoas assim. Sardinha. Também falando um pouquinho de passado, também trazendo essa questão dos áudios, qual a sua avaliação sobre Chico Brito e a intenção nítida de voltar ao poder em 2024? O Chico está inelegível, ele não pode ser candidato, ele não pode nem voltar. Acredito que ele está se posicionando para poder apoiar os candidatos dele, a Estadual Federal, que é um direito dele. Mas se juntar, fazer todo esse bate-papo com o Ney, bate-papo de bandido mesmo, os dois, para poder se unir em prol de interesses pessoais, isso já não é bom para a nossa cidade, a gente tem que estar bem consciente do que está acontecendo, a população tem que entender, refletir muito o que nós queremos para a nossa cidade. Então, acredito que isso daí é só uma... não podendo ser candidato, não podendo se colocar como candidato, é mais para poder construir o nome e para fortalecer os candidatos dele. legal, interessante. Perguntou uma coisa? Tem, tem, mas tem aí a pergunta, mas eu perguntei para a Rosângela no Roda e Papai, eu gostaria que você falasse também um pouco aqui no primeiro, são leitores, são telespectadores diferentes, sobre essa ascensão nova da esquerda, pensando naquele caso que Lula foi acusado, condenado, entre aspas, em primeira instância pelo Sérgio Moro, se não me engano, preso, e aí vimos muitas pessoas da esquerda, muitos simpatizantes do PT, do PCdoB, afins, saiu um pouco de cena, veio muita gente agora que ficou direita, aí o Bolsonaro eleito, Bolsonaro volta a pecar em certos assuntos, o Brasil volta também a ir de mal a pior, a esquerda, depois que o Lula livre, volta a se reaparecer, digamos assim, o que, o porquê você acha que, o que motivou acontecer isso? Por que de ter sumido, entre aspas, ter sumido esses simpatizantes, petistas, ou esquerdas em geral, e agora eles estão retomando, será mesmo que foi a acusação contra o Lula, ou um embate de ideais? O Lula, ele já provou que é inocente, e a esquerda ficou ao lado dele, tanto que lá em Curitiba, todos os dias, tinham, tinha pessoas gritando bom dia, boa tarde, boa noite Lula, o aniversário do Lula estava lotado, então não foi a prisão do Lula e as pessoas desacreditaram nele, porque toda a militância do PT e da esquerda confiou na sua inocência, ele provou, tanto que ele teve uma pressão, sofreu uma pressão para fazer acordo, para ser liberado, ele falou, não, vou ficar e vou provar a minha inocência, e ele foi solto quando provou a inocência, e isso trouxe a esperança, porque tudo que nós estamos vivendo, as pessoas passando fome, uma miséria grande, igual as pessoas indo em açougue para pegar osso, eu nunca vi uma situação como essa, hoje eu fui acompanhar uma associação que faz um trabalho no Pinheirinho, entregar fruta, entregar verduras, e já tinha uma quantidade para poder ser entregue, e uma moça chegou e falou, tem uma sacolinha sobrando? E ele falou, não, já está contado, eu falei, mas tem pelo menos uma abóbora para poder fazer uma sopinha para o Neto, então, não está pedindo uma cesta, não está pedindo uma sacola de verdura, ela pediu uma abóbora para poder fazer uma sopinha, então, essa situação que nós estamos vivendo, na gestão do PT, a gente não vivia, a gente tinha comida na mesa, então, o Lula está trazendo de volta essa esperança de voltar a ter oportunidades e viver com dignidade, e é isso que está unindo, unindo a esquerda, unindo todas as pessoas em prol de um projeto, que é trazer o Brasil para a alegria de novo, voltando a sorrir, voltando a ter perspectiva de futuro. Legal. Respondida? Daqui a pouco eu volto. Com relação a isso, a nível nacional, o seu posicionamento sempre foi muito preciso, muito... Não teve dúvidas, você nunca teve dúvidas dessa questão do Lula, nunca teve tanto... Tanto é que na ocasião foi muito criticada com relação a isso, mas se manteve ali firme. Esse posicionamento firme se deu ao quê? Eu sempre acreditei na inocência do Lula, e eu sabia que aquela organização era para tirá-lo de cena, porque eles sabiam que o Lula candidato ia ser presidente, eles precisariam tirar de alguma forma. E aí jogaram um monte de acusações e prenderam eles justamente por isso, que foi na gestão do Lula, gestão do PT, que deu condições para a gente poder ter carro, viajar de avião, para a gente poder fazer faculdade. Inclusive, eu sou formada pelo ProUni, se eu não fosse o ProUni, eu não ia conseguir pagar uma faculdade. Mãe, na época de dois filhos, como é que eu ia tirar, de onde que eu ia tirar recursos para poder pagar uma faculdade? Quando que eu ia ter recursos para comprar uma casa, se não fosse projeto como crédito solidário, Minha Casa Minha Vida? Você não consegue, comprar como hoje, não consegue. Minha Casa Minha Vida, o Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida. As pessoas estão voltando a ter sonhos de poder ter um lá agora com a possibilidade do... A possibilidade não, com a volta do Lula, que eu acredito que ele vai ganhar no primeiro turno. Então, se não é esse retorno do PT, se não é essa esperança, as pessoas, elas ficam sem perspectiva mesmo. Legal. Entre tantos encontros que você já teve com o Lula, como foi o seu primeiro encontro com o Lula? O primeiro encontro foi muito emocionante. Conta pra gente. Olha, foi num congresso do PT, participando do congresso, que sempre tem ações, atividades do PT, ele participa, e aí ele, ele presidente, e aquela espera da chegada dele, todo mundo em cima pra poder tirar foto, e ele trata todos como igual, assim, humildade muito grande, ele conversa, ele abraça, ele puxa, a pessoa se junta pra tirar foto, né? Mas ele não diminui, ele trata a pessoa como se for presidente, catador de lixo, mânico, ele trata da mesma forma, não diferencia. então o primeiro encontro foi mais, assim, muito agitado, não consegui conversar com ele, assim, sozinha, então foi uma aproximação que foi histórica, porque foi no momento pós-vitória dele, né? Então, aquele jingle, aquela, aquela, momento pós-campanha, aquela agitação toda, então foi um momento, assim, muito emocionante pra mim. Legal, e a primeira conversa com o Lula? A primeira, próxima, foi falando de Embu das Artes, foi quando, assim, uma bem próxima, depois a gente teve várias outras, mas a que a gente teve uma relação próxima foi quando ele falou, quer dizer que você vai ser a candidata prefeita de Embu, menina? Aí eu falei, você, sou a candidata de a prefeita, foi antes mesmo, antes dele ser preso, eu falei, sou candidata e nós vamos ganhar a eleição, vamos trabalhar pra isso, e ele falou, precisamos de mulheres, precisamos renovar, e ele defende muito a renovação, ele defende muito essa construção da juventude na política e de mulheres na política, então quando ele vê quadros assim como o nosso aqui de Embu, ele se agrada muito. Pegando esse gancho, né, de mulheres na política, como que você vê a importância da mulher na política? A mulher, ela é de suma importância, justamente pra defender as demandas, as pautas que a gente defende no dia a dia, como saúde, que é algo prioritário, quando você vai no posto de saúde, 99% são mulheres que estão lá com os filhos, com a mãe, quando você vai na UPA, no pronto-socorro, a mesma situação, 90% mulheres acompanhando, ou indo, né, na luta também de melhorias, como o fechamento lá do HGIS, do pronto-socorro do HGIS, as mulheres estão à frente, quando eu fecho as especialidades aqui do Hospital Geral, também mulheres, estão sempre as mulheres na luta, da educação, do transporte, mas na hora de ocupar os espaços pra poder decidir, a maioria são homens, isso dificulta pra que os projetos sejam aprovados, para que as nossas pautas sejam defendidas, então é muito importante a gente se unir mesmo, se ajudar, levantar, dar força pra que o outro se levante, porque ser mulher, ser mãe, estar na política é difícil, a gente tem que se dividir, tem que se desdobrar pra não, pra estar presente em todos os momentos da família, em todos os momentos da política, das comunidades, e aí a cobrança é muito grande, muitas desistem no meio do caminho porque também não tem estrutura, não tem apoio, o preconceito, o machismo é muito grande, apontamento, tem apontamentos até a nossa, mas ela tá se vestindo mal, ah, tá falando mal, tá isso e aquilo, é muito apontamento, muito julgamento, e aí a mulher ela vai desanimando, por isso que quando eu vejo uma mulher participando, eu falo, não, você tem que falar, você tem que se colocar, você tem que se posicionar, você tem que ser candidata, você tem que ser candidata ao conselho, você tem que ser candidata ao conselho tutelar, tem que ser o conselho de saúde, da educação, e você tem que ser vereadora, você tem que ser deputada, você tem que ser, né, então, a mulher ela pode estar em qualquer lugar, ela pode exercer qualquer função, ela pode estar onde ela quiser, ela tem que, ela tem que acreditar nisso, e eu acredito, mas a gente precisa se unir, um pró, e dar força uma para a outra, não fazer disputas, mas entender a importância que é ter uma mulher nos representando. Legal. 2022, agora, o desafio é, como pré-candidata, a deputada federal, como que esse desafio chegou até você, como que você encara esse desafio? Então, foi em algumas conversas que eu tive com Lula, também, terminou a eleição, conversamos muito com os grupos, para ver que caminho que nós tomaríamos, e uma das últimas conversas que eu tive com Lula, e eu falei um pouco de como foi o resultado aqui na cidade, tivemos mais de 27 mil votos, ele já sabia de tudo, porque ele nunca vi, ele conhece tudo, tudo que está acontecendo nas cidades, as lideranças, a liderança que está despontando no PT, e ele já sabia que era Rosângela, já sabia do nosso potencial, e ele falou, eu preciso de você como nossa candidata a deputada federal, você precisa nos ajudar, porque sozinho, se eu ganhar sozinho, eu não vou conseguir fazer os projetos e poder atender a nossa população, a gente precisa tirar esse retrocesso, precisa desenvolver economia para poder gerar empregos, para poder gerar renda, para poder colocar comida na mesa do nosso povo, e precisando ter mulheres junto comigo, ter deputados e deputadas junto comigo, e aí eu falei, Lula, que desafio, já querendo, né? Falar, já que deu o Lula nesse vento, já querendo, já está com medo, e eu falei, nossa, que desafio, mas eu aceito, porque representar em Budas Artes e região, é justamente importante para a gente poder trazer esses projetos, estar do lado dele, e eu coloquei como prioridade isso, eu falei, Lula, eu aceito o desafio, mas eu preciso que você também olhe pelos projetos que eu vou apresentar aqui da Limbo das Artes e Região, as nossas necessidades, e aí ele falou, não, pode contar comigo, eu falei, então, você também, e o nosso Brasil pode contar comigo, e esse desafio, é um desafio que não é impossível, desde que a gente reflita mesmo da importância de ter uma representante aqui na cidade e região, que não é uma representante que é indicada porque é irmã, porque é mãe, porque é isso, aquilo, não, é que vem da comunidade, que vem do movimento social, que conhece as necessidades do povo, que conhece as necessidades das mulheres, da juventude, e por isso, vai ser nossa representante de fato lá em Brasília, né, então a população precisa refletir da importância, que é só, muita gente só entendeu a importância do deputado federal quando teve lá a reforma trabalhista que foi aprovada, reforma da Previdência, agora que foi aprovado para que os bancos possam tirar as casas do povo, aí, olha a situação, então, são os deputados que provam isso, como é que a gente não vai ter deputados comprometidos com o nosso Brasil junto com o Lula, precisamos, então, desafio aceito, sou para a candidata a deputada federal de Embudazade, região do nosso estado de São Paulo, estou à disposição para poder construir, para poder levar as demandas, quero dialogar sobre propostas com o grupo da educação, da saúde, juventude, LGBTQI+, questão racial, quero dialogar e a gente poder realmente trazer projetos que vai atender a essas necessidades, como muita gente já falou, teve um grupo de pedagogos, falou, a profissão pedagogia não é legalizada ainda, você precisa defender essa pauta, você precisa defender os enfermeiros lá, então, o pessoal já começa a me ver como representante já, mas é muito bacana. Legal, teve alguma dúvida em algum momento de ser deputada, candidata, deputada federal ou estadual ou sempre foi uma decisão e por que ser candidata a deputada federal? Foi construída a candidatura para deputada federal para justamente ajudar o nosso presidente Lula a governar estar próximo dele para a gente poder ter, apresentar as nossas demandas aqui da região, da nossa cidade, para falar em Budazates precisa ter uma prioridade aqui na área da saúde, precisamos aqui da nossa universidade federal e ter esse diálogo mais próximo com ele, a gente já tem uma aproximação muito bacana, ele disse que eu sou a candidata dele aqui da região, então, essa construção foi feita com o Lula, foi feita com a nossa base aqui de Imbu e também com a base do PT. Legal, interessante. Prontas? Sim. Rosane, ultimamente a gente viu acho que umas duas, três semanas atrás o abuso policial que ocorreu aqui em Budazates com a GCM, que agrediu uma pessoa que estava sob efeito de álcool e etc, sem nenhum motivo aparente, sem nenhum tipo de resistência da mesma. Como é que você pensa e como é que você também pensa em mudar ou não a questão de política de segurança pública? Por favor. Pelo que eu acompanhei, principalmente do orçamento, teve muito investimento na segurança, criou-se a Secretaria de Segurança Pública, teve mais de 20 milhões de investimentos ao ano e não melhorou. A gente tem muitas reclamações, várias denúncias, então o investimento não é só contratar, não é só trazer fuzil, como tem agora, trouxeram fuzil, qual a necessidade de fuzil na nossa cidade? Então é um investimento na pessoa, nos guardas, valorização, cursos de formação, então eu acredito que tudo isso que aconteceu foi reflexo da má gestão. Como é que coloca como secretário uma pessoa que não entende nada de segurança pública? Que não tem nenhum curso de segurança pública, não veio desse meio? Isso daí já começa por aí, como só por causa de acordinhas políticos, você tem que colocar alguém que entenda, que vai entender que essas necessidades é a realidade, para poder conseguir transformar. Eles colocaram recrutas para poder ir para a Romul, sem preparo ainda, sem ter experiência, coloca dois recrutas, não coloca um com experiência, com um novo, para poder, essa organização, esse planejamento precisa ter, então é falta de gestão. Isso vai se refletir no atendimento à população, vai refletir em ações que prejudicam a população. Então, e além disso, a falta de investimento na educação para a juventude também reflete. A gente não tem nada para a nossa juventude aqui em Budasartes. Então, o investimento, ele precisa ser para os jovens, para a educação, precisa ter investimento em lazer, e investimento em lazer não é só dar festinha, não. É investimento de fato que vai no dia a dia desses jovens. A gente não tem investimento de parcerias de emprego e renda, a maioria dos jovens hoje tem 24 anos, 25 anos, não tem um registro em carteira e o prefeito não está preocupado com isso. Aí fala, mas o que tem a ver segurança com a educação? Se não tiver investimento na educação, vai refletir sim na violência. Eu só complementar que São Paulo, como você está deputado federal, você acha que existe a possibilidade ao seu ver de solução uma reforma não só na valorização dos profissionais, mas na forma que eles são educados e treinados? Sim, tem que ter até uma cobrança da guarda e se tenha um planejamento de reorganização, de formação, de cursos, que tenha psicólogos para a guarda, porque essa rotina diária é complicada também, você tem que ter um atendimento para eles, então esse cuidado e essa estratégia de cuidar da rotina deles, de cuidar da formação, é muito importante para diminuir casos como esses de violência. Interessante. Você pontuou ao longo até aqui do nosso bate-papo alguns problemas e algumas situações do atual governo. Na sua opinião, o que falta para o governo Ney Santos? Gestão, compromisso, responsabilidade e saber cuidar da nossa população não sabe, não tem só interesse pessoal, só interesse do poder, então o que falta é ele sair da prefeitura. Só ele. Direto. Direto. Não tem muita compreensão. Vamos responder algumas perguntas aqui da Caixinha. Foi perguntado, por que você não quis fazer parceria com o André Maestre? Acho que eles estão falando da eleição passada. Eu gosto muito do André, mas eu disse, falei um pouco no começo, nós fizemos algumas pesquisas e na pesquisa nós apareciamos com um percentual de crescimento. Aparecia o prefeito em primeiro lugar e segundo o Geraldo, só que com uma rejeição grande e aí estacionava e a nossa candidatura aparecia em terceiro, não lembro agora o percentual, mas aparecia com um percentual de crescimento com mais de 70%. Então, quando aparece assim, a gente tem possibilidade maior de crescer durante a campanha. Então, como é que a gente abre mão de uma candidatura com potencial? Então, por isso que não teve, a gente não conseguiu entrar no consenso para poder fazer uma parceria, de fato, nem com o André, nem com outros, porque a gente sabia onde a gente conseguiria chegar, mas se eles viessem junto, a gente poderia até ter chegado mais além ou ter ganhado, porque mostra um projeto de confiança para a população. Esse foi um dos fatores que eu coloquei da oposição dividida, mas eu acredito que se o Ney não tivesse usado tanta máquina para poder se promover, não fosse uma campanha tão desleal, se não fosse esse jogo sujo que daria oportunidade para a gente fazer uma campanha realmente se apresentando, a gente conseguindo alcançar o objetivo que era a vitória. Eu acreditava muito na nossa candidatura, não tinha como abrir mão de uma candidatura com esse potencial, que a gente estava vendo em pesquisa e estava sentindo também na rua. Legal. Hoje, pensando em futuro, você tem esse diálogo com todas essas vozes, essas pessoas indicadas que foram candidatas na eleição passada, hoje você tem essa intenção de sentar com todo mundo, construir um projeto conjunto? Com certeza, eu estou à disposição para poder conversar com todas as pessoas que querem o bem da cidade de verdade, não o bem para alcançar projetos pessoais ou para se beneficiar, mas que queiram e acreditam em uma política séria. Eu estou à disposição para poder dialogar, para a gente construir, debater, fazer uma roda, bater na mesa, que acontece bastante, mas a gente entrar no consenso do que é melhor para a nossa cidade, é um projeto unido, coeso, falando a mesma língua, tendo divergências, mas com um sonho que é tirar essa máfia, essa quadrilha que está instalada em Boa. Acho que todas as pessoas que têm esse mesmo objetivo, eu quero dialogar, sim. Legal, então é de interesse ter um projeto, então, de união para não cometer as falhas que aconteceram na última eleição? Sim, sim. E apresentar um projeto que essas pessoas que votaram branco e nulo, elas se sintam representadas. se a gente consiga apresentar, que eu acredito que agora é o momento que a gente vai conseguir, mesmo disputando contra toda essa deslealdade do governo que eles continuam fazendo, não é fácil, é muito dinheiro envolvido, comprando lideranças, montando grupos, jogando panfletos em todas as casas, colocando outdoor, vai ser uma campanha desleal, mas eu peço e chamo a população de Mudas Artes para reflexão. o que nós queremos para os nossos filhos? O que nós queremos para o futuro dos nossos jovens? O que nós queremos pelas mulheres? O que nós queremos para o Embudas Artes? A gente precisa chamar isso para reflexão, porque do jeito que está, a nossa cidade não merece. Não. Foi perguntado aqui, Rosângela, quais são as mudanças em relação à saúde? O que de fato pode ser feito em Mudas Artes? Em Mudas Artes, a primeira coisa que tinha que ser feita era uma auditoria de todos esses contratos da saúde. Porque são contratos que já tem indícios de superfaturamento, já tem denúncias, ações, processos na Polícia Federal, Ministério Público. Então, tem muitos erros, tem muitos desvios, e eu acredito que a gente, fazendo auditoria, fazendo contratos com empresas sérias, contratando pessoas que realmente queiram cuidar da saúde em Mudas Artes, e trazer essa responsabilidade mesmo para a gestão, a gente consegue dar uma saúde digna, fazendo um investimento na prevenção, um atendimento adequado nos postos de saúde, com as doenças que dá para você fazer a prevenção no atendimento de rotina, para não deixar se tornar uma doença mais séria para poder ir para a UPA, para o pronto-socorro, e coisa que não acontece. A mulher mesmo, ela não consegue marcar um papo a Nicolau. Quando consegue marcar, demora seis meses. Quando consegue passar de volta no médico para poder apresentar, mais três meses. E aí, quando ele vai olhar o exame, o problema já está sério. É uma pessoa que tem diabetes, tive muita reclamação disso, não estava conseguindo ter o acompanhamento. Quando foi ter o acompanhamento, já estava com uma lesão muito séria, teve que amputar. Então, se tem o tratamento, se tem a prevenção, se tem o cuidado, você evita de ter esses problemas mais sérios. Nossa cidade não tem. Eu tive também várias denúncias de mães que não conseguiam fazer o pré-natal com o ginecologista. Era só enfermeiro atendendo, enfermeiro, enfermeiro atendendo, e não conseguiam fazer o pré-natal. Então, é um absurdo. Então, todas essas ações, a gente precisa ter um investimento. Tem investimento na prevenção, tem um investimento melhor e trazer empresas sérias, não de acordinhos, porque tem ligação com fulano, ciclano, mas que é uma empresa que realmente vai fazer um atendimento adequado, que vai pagar corretamente os funcionários, porque o que está acontecendo é que os funcionários não estão recebendo. está passando, desde o início da gestão do NEI, passa de uma empresa para outra, e aí, quando transfere para outra empresa, não paga os direitos dos funcionários, e aí, o questionamento é para eles, vocês querem emprego ou direito? Aí, preferem o emprego, deixa o... Não, uma hora vocês vão receber e fica. Já passaram mais de três empresas e eles não receberam esses direitos. E aí, quando vão receber o salário é atrasado. Então, imaginem, como é que está a situação desses funcionários? sem receber, sem conseguir também pagar as contas, sem conseguir colocar a comida na mesa, pedindo dinheiro emprestado para poder conseguir manter sua família, e o prefeito dando festinha, pagando conta de campanha da irmã. Você fala dessa questão da saúde, muitas pessoas questionam, olha, mas a empresa deu problema, o prefeito trocou a empresa, a empresa deu problema de novo, trocou a empresa de novo. Então, já foram três trocas de empresa em seis, cinco anos, em cinco anos de gestão. A troca da empresa, na sua opinião, é a solução desse problema? Não é a solução, porque é falta de gestão. Ele contrata a empresa, que é a empresa ligada, tem denúncias, que tem ligação ao governo, troca novamente, tem denúncias que mantém o mesmo quadro, só para poder não ter mais os problemas jurídicos e com funcionários, mas continua com os acordos e os contratos superfaturados. Então, o que tem que ter é responsabilidade com o dinheiro público, compromisso, isso eles não têm. Então, vai trocar a empresa, trocar, trocar, vai continuar, porque eles não têm responsabilidade com o dinheiro público. Certinho. Direto e reto. Voz da consciência. Agora eu quero falar de... Quero falar de educação. A gente viu nesse último mês, que eu acho que foi agora, esse último mês, que teve a entrega de uniformes. Depois de tanto atraso... Já ainda está acontecendo. Está acontecendo. Em São Paulo, é diferente. Em São Paulo, lá tem a questão do cartão. Você ganha um cartão, o MT no cartão virtual. Você vai em empresas como Calunga, vai com uma empresa como Calunga e você retira ou já faz a compra do material. Seria essa a solução para o Ibu? Ou o Ibu não é necessário esse caso ainda e só precisa de uma boa gestão mesmo? Olha, eu fico, eu fico tão indignada quando eu vejo esse palanque político que eles fazem para poder entregar os uniformes e os kits. É um absurdo, porque é só para poder fazer a politicagem, para poder dar, fazer as campanhas, para poder falar que está fazendo ou algo que não estão. Porque a educação não é só entregar os kits ainda no meio do ano. Exatamente. É para ter entregue no começo do ano, primeiro, já está errado. É interessante destacar também que o atraso na entrega dos kits escolares do uniforme não é porque atrasou a entrega pela empresa. Tivemos informações, até foi publicado no Primeiro Notícias, que os uniformes e os materiais eles estavam nas escolas. Armazenados. Eles estavam lá guardados, os professores tendo que fazer milagre com folha de sulfite para conseguir alfabetizar muitas vezes essa criança e ali os materiais. Então o problema não era atrasou uma licitação, atrasou coisa. O problema aí é... A agenda do prefeito, que o prefeito quer fazer a politicagem, o político dá fala para o candidato estadual, a candidata federal para dizer que eles estão juntos, que eles que conseguiram, para poder fazer, tentar enganar a população mais uma vez. Eles usam essa prática desde a campanha para deputado federal do prefeito e continuam fazendo. Só que a população está cansada disso. Todos que estão participando dessas entregas dos uniformes, do kit, estão indo lá porque eles precisam pegar e é um absurdo porque eles juntam um monte de gente. Tem denúncias também que muitas pessoas depois que dessas entregas estão professores e alunos com covid, porque eles amontou as pessoas só para poder ficar lá fazendo a fala e a politicagem barata deles e a educação com investimento que é bom eles não fazem. Então entregar os kits no meio do ano, gente, a politicagem é assim de deixar indignado. Agora me diga qual o projeto que ele fez para combater esse período que os alunos ficaram sem aula. Um projeto de reforço escolar, um projeto para tentar diminuir o déficit que eles ficaram. Porque muitos alunos irão para o ensino fundamental sem saber ler e escrever. E agora era o momento do prefeito fazer uma ação intensa, um intensivo para ajudar essas crianças junto com os professores a conseguir sair do ensino fundamental sabendo ler e sabendo escrever. Mas não, ele está preocupado só em fazer a politicagem da entrega de kits. Então isso é para deixar a gente revoltado. As mães estão revoltadas porque eles chegam lá e falam poxa Rosângela é um discurso o mesmo discurso do ano do último ano entregando no meio do ano a gente teve que comprar os professores como você disse tiveram que comprar o material e muitos professores ainda papel de dinheiro que tem que levar de casa para poder as crianças usarem porque não tem giz e cera enquanto isso o prefeito está aí fazendo oba-oba de campanha de novo. É muito sério é muito sério mesmo a atual situação. É estranho na verdade porque a gente tem um município com acima de 95% de crianças matriculadas é uma taxa muito alta para um município que não entrega o básico o mais difícil faz o mais fácil não. Não e aí você esqueci de falar assim a solução da questão a gente apresentou até um projeto colocou no programa de governo um projeto parecido com o de São Paulo acho que o cartão é uma solução interessante só que nós apresentamos isso foi construído com um grupo da educação que foi um projeto que deu certo em outra cidade que é montar uma cooperativa de costureiras é algo que a gente precisa estudar né projeto que precisa ser adequado fazer um piloto para poder verificar se dá certo mas essa cooperativa ela contrataria e formaria os trabalhadores da cidade seriam contratados se elas fabricariam os uniformes né então olha que bacana né fabricação gerar emprego a pessoa depois que tiver sua renda vai gastar na cidade gerando economia girando então tem que pensar projetos assim não contratar uma empresa que já tem processos aí de superfaturamento de desvio é uma empresa que é entrega no meio do ano né a entrega foi feita no meio do ano mas estava lá guardada só para poder esperar a agenda do prefeito e da pré-candidata né e enquanto isso a população que fica sofrendo porque tem que tirar dinheiro de onde não tem para poder comprar o básico para poder ir para a escola para levar seus filhos para a escola Rosane outra pergunta a gente vê que no Ibu você tocou nesse ponto que a gente contrata muita empresa e etc a maioria dos serviços no Ibu das Artes é privatizado transporte saúde é uma empresa privada que administra entrega de uniforme entrega de material e etc sim você acha que a privatização é a solução do jeito que está sendo ou você acha que o Ibu tem capacidade de começar a ter seus próprios produtos através do governo público privatização não é a solução de forma nenhuma isso na cidade no nosso Brasil em Budazates tem condições de de ter seu seu próprio serviço de ter condições como eu disse de contratar e dar um serviço de qualidade agora quando você privatiza você contrata a empresa é justamente para fazer esses acordinhos que não beneficiem nada a nossa população e aí entrega um serviço ainda de má qualidade que reflete diretamente na população justamente por isso tem-se os acordos dos contratos não entrega o valor que é para ser gasto não é gasto e o serviço como na saúde a medicação não é entregue os funcionários não são pagos e isso tudo reflete nessa tudo isso que a gente vive aqui em Buu essa crueldade na área da saúde falando sobre câmara municipal na sua gestão durante o seu período como vereadora já era uma câmara agitada vocês tinham alguns embates ali só que atualmente o que tem acontecido na câmara municipal ao meu ver na verdade é bem acima do que aconteceu lá atrás hoje tiveram brigas tiveram pedidos de caçação de todos os lados uma agitação hoje como você observa a câmara municipal de imbo das artes primeiro que não era de forma nenhuma para ter um presidente racista que tentou matar uma pessoa e está como presidente da câmara não era nem para ser vereador uma pessoa que é sem caráter desonesto e que vive atacando as pessoas então a câmara já está só de ter um presidente como esse já está muito ruim teve o processo de caçação os vereadores que o Abdan o vereador Abdan entrou com pedido de caçação tem que dar resposta para a população de imbu e para o nosso Brasil que ficou muito feio hoje ter a câmara municipal sendo representada por um cara que sai daqui para ir para o Rio de Janeiro chamar um funcionário de preto fedido isso daí onde nós vamos o comentário é esse nossa aquele vereador que de imbu das artes então está muito ruim olha a imagem além da imagem do prefeito agora é a imagem do presidente da câmara e os vereadores a maioria a maioria não só tem um de oposição o restante é da base do governo isso é muito ruim porque quando se tem a base falando sim para tudo que o prefeito manda não se consegue corrigir os erros e o prefeito para mim a câmara virou um puxadinho da prefeitura o prefeito manda os vereadores obedecem o abdã está fazendo um papel muito bom de oposição batendo apresentando argumentos apresentando projetos e tem que ter a população ao lado para não deixar projetos ruins serem aprovados mas hoje a câmara virou um puxadinho do prefeito da prefeitura certo há duas sessões passadas teve um pedido de cassação também para o vereador abdã tanto é que ele reagiu nas redes sociais reagiu também na sessão seguinte falando com relação a perseguição política e teve até uma das publicações que você se posicionou a favor dele como que essa questão e realmente você acredita que é uma perseguição política ao mandato dele? tem uma perseguição muito grande justamente porque ele faz uma boa oposição o próprio presidente não consegue argumentar porque o argumento dele é muito de ataque não tem propostas não tem não apresenta nada assim que vá debater com o vereador e isso incomoda e aí quer perseguir para também dizer para os vereadores está vendo? agora é com ele depois pode ser com vocês se vocês se mexerem se vocês se movimentarem acredito que também é um direcionamento para os outros vereadores que até se colocaram em algum momento como insatisfeitos não se colocar não se apresentarem mais dessa forma então além de ser um recadinho para os outros vereadores é para uma perseguição contra o mandato da Bidã entendi o presidente Renato Oliveira deu vários recadinhos para os vereadores nesses últimos tempos falou acusações graves como rachadinha ali evidenciou algumas coisas internas de alguns vereadores mas ele como presidente sabendo que existe a rachadinha ele tinha que fazer a denúncia ele está prevaricando então provavelmente nós entramos com a ação contra ele justamente por isso ele como vereador ele tem que apresentar qual que é a denúncia não é denúncia e não ficar quietinho não ele tem um papel de representante só colocar mesa não é só colocar medinho não e os vereadores tinham que entender que eles eles é um poder é separado é o legislativo não depende do executivo para poder fazer é para defender a cidade para apresentar propostas projetos de leis não precisa eles têm autonomia eles tinham que se unir e dizer olha aqui nós somos independente nós vamos defender vamos aprovar projetos que forem bons para as cidades que forem ruins a gente não vai aprovar mas como tem essa esse acordo de base acaba virando esse puxadinho mas eles tinham que entender ao invés de ficar com receio de se posicionar que eles em maioria o prefeito tem que respeitar aí sim ia ter o respeito à câmara não tem que ser o respeito à câmara hoje o prefeito entende os vereadores como funcionário dele tanto é que tem acontecido algumas mudanças então o vereador que vira secretário o vereador que era secretário e volta a ser vereador isso na sua opinião eles ficaram na verdade em um bom tempo sem aprovar projetos muitas discussões muita briga realmente ali um dando o outro cala a boca você acredita que isso para a população é muito negativo toda essa estratégia do prefeito essa movimentação justamente para não ter a cassação do Renato os vereadores que se colocaram como insatisfeitos foi justamente porque essa possibilidade de ter uma nova eleição e ter uma nova eleição presidente da câmara que assume como prefeito interino e o Renato se ele não representa como presidente da câmara imagina como prefeito interino os vereadores se posicionaram o prefeito não aceitou e começou a se movimentar para tirar os insatisfeitos e conseguiu fez uma movimentação que diminuiu e foi tirando a maioria que podia caçar o Renato para conseguir não ter a cassação do mandado do Renato e o prefeito sabe essa possibilidade real dele ser caçado e quer garantir o pupilo dele no poder só que quem garante é a população é uma nova eleição que garante e numa nova eleição a população vai dizer não a essa quadriga com certeza com muita consciência comigo eu sei que você tem uma pergunta então eu estou pensando aqui se eu pego leve com muita consciência como eu sempre te falo eu não vou falar muito sobre a Câmara já falamos bastante aqui uma Câmara que ultimamente só tem votado em projeto de rua tem muito nome de rua para mudar né desde o tipo das artes caramba haja meses nome de rua e título de cidadão em Boense olha cara título de cidadão em Boense na Câmara de Vereadores sem critério nenhum né Rosângela gente sem critério sem critério a pessoa nem pisou em um Budazard já está lá recebendo título teve distribuição aí no último evento é pastor que quer nome de rua apóstolo com todo respeito aos pastores mas sim mas a gente vive num país laico então se é um estado laico em Budazard e é do Brasil em Budazard não é a parte a gente tem que seguir pelo menos não que não tenha que ter tá ambas as religiões só que não tem que ser regime de urgência né é na verdade eu acredito que o que se perde aí não é nem a ser pastor ser padre não é essa questão a questão é o critério a pessoa não contribuiu em nada para o município e é só por uma questão de acordo por uma troca de favor e isso não foi dito em plena sessão a sessão mesmo eles falaram que estava em regime de urgência pela amizade pelo respeito a tal pastora a tal apóstolo e quem botasse contra não tinha esse respeito e estava sendo contra aquela religião tipo uma coisa que não existe sabe é e o título é justamente por critério independente da religião é quem fez alguma ação que deu visibilidade que teve compromisso com a cidade que mexeu de alguma forma na vida dessas pessoas independente 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 de religião porque todas as religiões são importantes principalmente nos dias atuais pós pandemia as pessoas precisam acreditar para poder desenvolver esse sentimento de cuidado mesmo então só que esse não é o critério para poder receber o título é qual a ação que foi feita na cidade que contribuiu para melhoria esse critério precisa ser utilizado e não está sendo infelizmente infelizmente a minha pergunta agora vou poletivizar tá vai tiveram umas falas parecidas sua com o nosso convidado da semana passada ou retrasada se não me engano Rafael Quintão retrasada retrasada não iguais tá parecidas porque eu acho que vocês dois olham para o Ibu somos jovens somos jovens e olham muito para o Ibu com o sentido de realmente modificar e trazer de trabalhar certo aí onde eu quero chegar segundo uma enquete feita no Instagram primeiro notícias saiu que os maiores concorrentes diretamente é você e o Rafael Quintão aí eu tenho a pergunta o que você acha do Rafael Quintão e se não enxergar ele como claro tendo uma nova eleição para prefeito como rival se há uma chance ou uma possibilidade de aliança mais complicado agora ainda porque ele está no PSDB mas eu queria saber a sua opinião sobre ele e se sim há ou não uma futura intenção ou possibilidade de uma aliança algum tipo o Rafael eu acho um jovem promissor com boas ideias eu defendo essa questão da renovação e incentivo todos os jovens tanto o Rafael como os nossos jovens da juventude do PT precisam participar da política precisam se engajar para a gente modificar essa realidade como o próprio Lula coloca a juventude precisa se movimentar e o Rafael acho que essa enquete não pode ser não é um parâmetro a gente geralmente faz pesquisas na última pesquisa que a gente fez não apareceu o nome do Rafael mas estou à disposição de conversar com ele como de outras outras forças para discutir a nossa cidade e buscar o melhor todos que tenham esse mesmo pensamento que é se unir em defesa da cidade tirar essas pessoas que estão buscando só promoção pessoal interesses pessoais de enriquecer como nós estamos vendo e o Rafael tem um pensamento muito parecido com o nosso os nossos projetos não tira essa possibilidade da gente conversar tem a questão do PSDB mas não sei o que eles estão pensando futuramente mas não impede da gente estar discutindo conversando a federação com a federação muda porque hoje a federação é o parâmetro da eleição 2022 para a eleição municipal também vai ser a mesma forma a federação mais a coligação PSDB em Imbu e região que nunca teve aproximação ou coligação mas isso não impede da gente conversar como lideranças isso é uma outra pergunta minha também mesmo tendo PT de um lado PSDB do outro tanta história envolvida tanta ideologia às vezes até contrária em prol de um Imbu melhor uma aliança há esse desejo por exemplo se depender da Rosângela hoje há como ter um Rafael que então como aliado se for em prol de Imbu em defesa de Imbu a gente tem que se unir eu acho que eu acredito muito que todas essas pessoas que querem o bem que querem construir projetos principalmente para dar oportunidade a gente precisa conversar e dialogar essa discussão de partidos eu não posso afirmar porque depende também da estadual da nacional tanto do PT como do PSDB na última eleição o PSDB foi antes até do PT já tinha soltado uma nota que não teria coligação com o PT então não é algo que eu posso afirmar tem várias forças de discussão debates para poder chegar numa coligação por exemplo então não é uma decisão da Rosângela mas é uma decisão da Rosângela conversar com o Rafael como liderança que a gente é importante conversar discutir e pensar projetos para a cidade isso para o povo que é importante com certeza segundo informações da plateia o Rafael precisa conhecer o Lula Rafael por favor vou marcar esse encontro esse da parte do dedo eu não vou replicar tem que promover então esse encontro aí eu apoio isso aí apoia apoia e o que você acha o Rosângela eu fui perguntado esses dias sobre o partido político eu falei que eu não tenho o mínimo interesse então é boa já está convidado já estou de ver você por favor você me avisa calma mas não não é porque esses dias quando teve a a enquete né até esclarecendo falei isso no episódio do Rafael que é uma enquete de opinião então não tem fundamento nem pesquisa não tem esse fundamento não tem base científica é todo um pretendemos realizar pesquisa mas isso tem toda uma burocracia e algumas pessoas comentaram né algumas coisas falaram ah esse jornal petista e não sei o que aí eu falei pessoal todo respeito do mundo ao PT mas eu não sou filiada em nenhum partido até falei pra mostrar pra ela me apresentar a fecha de filiação que eu fiquei até confusa né e eu falei assim não mas quem quem eu publiquei lá que era coisa do PSDB eu fiquei mas tá bom é eu acho legal é o convite está feito agora eu vou fazer questão a minha pergunta sobre isso você acha realmente importante a juventude hoje estar gostando e debater sobre política ou se aliar ao partido ou é necessário ou essencial isso é importante a juventude se identificar com com o partido né ela não precisa estar filiada a um partido mas ela ela se identificando com aquela política a ideologia do partido essa aproximação ela vai querer se filiar que aí você tá fazendo parte de um partido que vai ter força igual ao PT a juventude do PT ela tem uma força muito grande né então quando você discute política em dois três dois jovens muito diferente você discutir política com a juventude do PT que é uma juventude organizada mas aí você pode também discutir dentro dos núcleos de juventude coletivos de juventude das universidades porque tem grupos né universidades que debatem que discutem mas é importante é fazer parte quando você sentir a vontade se identificar com o partido eu acho bacana principalmente se for no PT porque no PT dá essa oportunidade para os jovens participarem falar debater né então eu acredito que a juventude precisa se movimentar de fato que se busca mudança não pode ser só essa mudança só que hoje hoje também é muito importante nas redes sociais mas essa movimentação precisa ser feita no dia a dia na sua rotina na escola no Grêmio no futebol no encontro tem que começar a debater a importância principalmente dessas eleições é eleição da nossa vida se o jovem não entender que se escolher a pessoa errada novamente eles não vão ter futuro não vão ter uma perspectiva de futuro não vão ter vontade de sonhar hoje o jovem não sonha mais em fazer uma faculdade porque faz uma faculdade termina por exemplo uma faculdade de direito depois vai trabalhar de Uber porque não consegue na sua área né então não é não vai trabalhar de ação vai trabalhar que são profissões importantes também mas ele fez faculdade mas não consegue na sua área que conclui a faculdade então ele vai sonhar pra quê? então a gente precisa gerar oportunidades pra ele e quem gera quem faz isso é o governo então ele precisa se ele quer essa transformação ele tem que participar perfeito pra mim tá top tem mais umas aí mas vai que não Madrigna essa daqui eu prefiro guardar pro off ele fala você tá aqui um pouquinho pesada né acho que hoje eu tô mais tá mais light tá mais light tá contido né você tá com sempre maravilha Rosângela eu já gostaria de agradecer a sua presença e dizer que as portas do Primeira Notícias o primeiro podcast estão abertas pra você quando quiser voltar acho que ainda temos muito a falar muito a conversar mas já foi bem esclarecedor pra as pessoas conhecerem saber o que você pensa né saber as suas ideias então muito obrigada eu que agradeço agradeço pelo carinho que vocês tem com desde o início do mandato bem antes do mandato né que a gente sempre conversa agradecer pela oportunidade de estar aqui e me apresentar pra pra população de Budazates de região e poder falar um pouquinho da minha história da importância das mulheres na política da importância da eleição em 2022 desse engajamento que não é somente votar tem que mostrar a necessidade e o compromisso com a escolha precisa a população precisa refletir nisso porque dependendo da nossa escolha o sofrimento é grande né quantas pessoas que nós perdemos agora na pandemia por causa de um presidente que desacreditou da ciência que minimizou a dor que não fez os investimentos corretos então as nossas escolhas refletem na nossa vida 2022 é muito importante por isso que eu estou pré-candidata a deputada federal e peço que em Budazates e região reflita sobre a importância de ter uma representante de fato e que olhe com carinho uma política séria eu estou na política porque eu gosto porque eu quero fazer diferente e agradeço muito por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre quem é Rosângela Santos maravilha chegamos ao final do nosso primeiro podcast com a Rosângela Santos não se esqueça de curtir compartilhar envie esse vídeo para outras pessoas para que possamos cada vez mais crescer e se inscreva também no nosso canal eu acho que falei isso falou tudo tá certinho hoje que maravilha tchau 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 tchau